Estou pensando em fazer uma mudança. Cristiano. Faz uma mudança. Entra você tem calor ou não. Entra. 3,5 milhões. Se você ficar jambado, todos estão cortados na rua. Pegam o dinheiro. Você está ficando com o Doug McCray, não? Eu não sei o Dougie. Eu trabalho para o FBI. E sai. Estou colocando toda a cidade em minha revista. São pessoas que eu não posso deixar de você sair de fora. Você vai morrer em prisão. Vá, vá! Você cresceu aqui, mesmo que eu fiz. Estou pronto. Fale-se isso na sua cabeça. A Cidade, nos cinemas 14 de Outubro. Fale-se isso na sua cabeça.